Oi, gente! Bem-vindo a mais um vlog aqui no canal. Como vocês estão, minha gente? Estão bem? Bem-vindos a mais um vlog aqui. Vamos iniciar esse vlog. O Hugo tá aqui no quarto dele brincando. Oi, Hugo. Eu tô aqui, minha gente, mortinha de dona as costas, né? Dona Coluna. Eu tava aqui terminando, dando uma limpada aqui na casa. Acabei de terminar, inclusive. Pera aí, deixa eu ver. Inclusive, eu acabei de terminar de limpar a casa. E eu tava bagunçada aqui no sofá, ó. O Hugo já bagunçou aqui no sofá, que ele ficou brincando aqui enquanto eu tava limpando. Pera. Gente, eu não consigo estar focando aqui e aqui, não. Mas calma. É o quê? Pois põe. Ih, minha gente, como eu tava dizendo a vocês, eu acabei de limpar a casa. Vou mostrar pra vocês. Ó, minha gente, a cozinha é bem limpinha. Eu comprei esses tapetes esses dias. Ó, que lindo. Aqui é o tapete, né, que eu posto na passarela. E ali é o tapete. É dois daqueles. Só que aí eu não aguardei, né? É, ó. A cozinha é pequena, mas cheia de amor. Que lindo. A pista tá limpa. Ó, só tem coisas pra guardar. O fogão tá limpo. Agora essas paredes já tão é feio, viu, minha gente? Eu não sei quando vai ser arrumado, né? E a casa tá bem limpinha, ó. Quarto de Hugo. Tá o quarto de Hugo, né? Aí pra ali, ó. Meu quarto. Tá limpinho também, ó. Que chique. E também esses dias, minha gente, eu comprei essa rede, ó. Uma rede, né? Não vai dar pra vocês verem direito, minha gente. Mas é uma rede, tá? Uma rede azul. Porque, minha gente, é muito útil uma rede aqui pra casa. Ficar de Hugo. E o tripé tá aqui, não sei por quê. Como eu tava dizendo a vocês, minha gente, é muito útil uma rede aqui pra casa. Por conta que eu boto pra dormir, né? Minhas costas ficam podes. Eu acho que minha coluna tá doendo. Deve ser de ficar com o Hugo no braço. Porque ele quer dormir no braço. Ele já tá até atrás de mim, ó. Pera aí. Ele quer ficar andando nesse triciclo de colinho. Oxê, caiu. Mas, enfim, ele quer dormir... Pera, Hugo. Ele quer dormir no braço. As minhas costas doem muito. É muito necessário uma rede, né? Que é o Hugo. Eu fiz esse mingau pra ele de manhã. Aí eu potei na gelada dele pra ele prestar. Aqui, ó. Ui, Jesus, derramei. Pera aí. Minha gente, eu enterti o galinho na sala. Porque agora eu já amarei até o cabelo. Que eu vou fazer a janta. Aí o que eu pensei? Vou fazer um arroz refogado. Eu chamo assim, arroz refogado. Então, esse é o nome que eu dou aí. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, né? Acho que todo mundo sabe como faz arroz refogado. A gente tá achando meio esquisita. Mas, enfim. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou utilizar. Primeiro de tudo, né, minha gente? Uma panela. Como vocês estão vendo, vamos usar panela. Aí a cebola. Vou botar cebola. Aí o colorau. O arroz tá aqui. E sal. E óleo. Ui, eu vou mostrando aqui o passo a passo pra vocês. O jeito que eu faço. Eu acho que quem quiser fazer do outro jeito, pode fazer também, minha gente. Minha gente, eu já cortei a cebola. Agora eu vou botar um pouquinho de óleo, né? Pra poder ajudar a refogar. Aí eu vou ligar o fogo, ó. Acho que é. Principal. Liguei. Aí. Eu gosto, né, de mexer com a colher... Formiga. Eu gosto de mexer com a colher de pau. Aí vocês sabem. Mas eu vou mexer assim. É agora, minha gente. Eu vou botar um pouquinho de colorau. Então, um pouquinho mesmo. Minha gente, eu fui ali pegar um pano, né? Porque ele tá do céu frio, né? Tá muito queimando tudo. Mas enfim. Tá refogando aqui. Agora eu vou botar o arroz. Eu vou botar o arroz. Eu vou botar o arroz. Aí eu vou mexer. Olha aí que o arroz tá ficando. Agora eu vou botar a água. Ainda. Até cobrir o arroz. Pronto, gente. Agora você coloca o arroz. Agora você coloca o sal a gosto, né? O que você achar que é? Eu não acho que eu vou botar o arroz. Tô muito medo de botar demais. Aí é isso, minha gente. Agora é só deixar secar, né? Cozinhar e secar. Aí, minha gente, fica assim, ó. Aí é só esperar secar agora, né? Vou tampar. Tampar não. Não deixa meio tampado. Porque se tampar, tudo derrama. E é isso. Aí, minha gente, por enquanto, né? Que tá lá... Opa, escureceu tudo. Por enquanto que o arroz tá lá dando uma secada, né? Eu vou estirar minhas costas aqui, minha gente. Porque é sério. Tá doendo muito minhas costas. Aí, como eu tô dizendo a vocês, né, minha gente? Eu vou deitar aqui um pouco. Pra estirar minhas costas. Porque eu tô ganhando muito. Muito, muito, muito. Aí... É isso, né? Eu vou estirar aqui. E esperar o arroz secar. E quando secar, eu mostro pra vocês como ele fica. Mas fica uma delícia. Uma delícia mesmo. Ó, a comida já ficou pronta. É o arroz, ó. Ficou bem soltinho, gente. Aí, cozinhar o macaxeira. E carne. Cebola, né? E o soco. Agora eu tô comendo. Minha gente, jantei. O Hugo também já jantou. Tá aqui brincando. Oi, Hugo. Hugo? Não quer papo, gente. Mas ele tá aqui brincando. E eu tô caindo de sono. Então, nem sei se esse vídeo eu vou continuar hoje. Eu vou terminar amanhã, né? Mas eu tô caindo de sono, gente. Tá, mano. Aí eu tô aqui brincando com o Hugo. O Hugo, meu saco tremendo. Aí eu tô aqui brincando com o Hugo um pouco, né? Eu entertei ele. Porque só dorme depois que ele dorme, né? Aí eu tô aqui brincando. E eu não, 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 não. Ai, machucou. Ui. Minha gente, já estou aqui no outro dia, menina. Acabei de mostrar pra acordar. Tanto eu como o Hugo. Ele acorda e vai direto pro triciclo. Bom dia, Hugo. Bom dia. É tu. Bom dia. Quer não? Enfim, minha gente. Acabamos de acordar. Aí, hoje eu resolvi acordar mais cedo um pouquinho, né? Porque hoje o ano tá completando o ano. Mas, assim, não vai ter aniversário, tipo, comemoração, né? Porque ele não gosta de comemorar aniversário, não vai ter nada. Aí eu acordei cedo só porque o único tempo que eu achei pra ficar com ele é de manhã e à noite, né? Porque a tarde ele passou a estar todinha trabalhando. Então, não dá pra ficar com ele. Então, resolvi, né, ficar amanhã com ele. Então, acordamos cedo pra nós ficarmos ali. Mas ele também entregou o presente dele, né? Porque eu comprei um presente pra ele. Na verdade, nem eu sei o cheiro. Eu comprei um perfume. E eu nem sei o cheiro desse perfume. Espero que seja bom. Vou esperar ele abrir pra eu sentir. E o Hugo vai dar o presente pra papai? Sim. Ele nem tirou a roupa, minha gente. Foi direto pro triciclo. Aí é isso, minha gente. Quando ele chegar, eu filmo pra vocês. Ele abre no presente. Assim e assim. Pronto, leve. Ó, o André. Ó, o Redeu, o André. É o teu, pega lá. É pra mim? É pra mim, pai. É, rapaz. Caramba. Não tem cara, hein? É o Hugo que tá entregando. É eu? Não tem nada a ver com isso. Oi, Hugo. Não tem cara, hein? Vamos abrir pra eu cheirar. Hã? Abre pra eu cheirar. Abre pra eu cheirar aí. Ochei, como é você aqui? Essa é uma amostra de outro prazo. Ah. Quasar file. Como que é o nome? O Quasar. Quasar file. É. Aqui é a amostra do Quasar. Mais de outro. Vou descer aí não. Nossa, eu não quero descer aqui, ó. Deixa eu cheirar aí. Deixa eu cheirar aí. Vai cheirar aí a minha mão, ó. Minha gente, eu já tô aqui na rede. É, botei o Hugo pra dormir. Que tá muito enjoadinho já, de sono. É, eu antes de fazer isso, né, fui lá na casa da minha sogra. Ontem, lá na mãe dela, nós fomos. Eu até gravei um pouquinho lá pra vocês. E vou botar aí pra vocês verem. Vem, Hugo, agora aqui, ó. Aqui, isso aqui, ó. Olha lá, o caprichante, o petrimento. Aqui, Hugo, ó. Ah, eu não. Eu não, rapaz. Aqui, rapaz, ó. Aqui, rapaz, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai brincar com o camulho. Ué, dá-me na latra, ó. Oi. Ai, na latra, ó. É, Hugo, ali, olha. O, galinho, olha. Na latra, ó. Aqui, ó. Aqui, Hugo, ó. Ó. Vocês viram aí, né, Hugo, brincou, brincou, molhou o pai todinho. Enfim, gente, né. Aproveitamos muito bem a nossa manhã. Aí, agora, já tá tarde. Ele já foi trabalhar. Aí, eu vou esperar ele chegar pra ver o que que eles vão fazer. Mais alguma coisa ou... Ou não, né. Minha gente, já tá à noite, né. Tô aparecendo aqui já à noite. Aí, eu tô aqui fazendo um suco. Um negócio que eu tô comendo aqui no quarto e eu pego um negócio. Aí, eu tô aqui fazendo um suco. Porque... Resolvendo a gente pediu uma pizza, né. Aí, eu tô fazendo suco. Aí, eu tô caçando aqui um negócio pro meio que era ainda. Como eu tava falando pra você, eu já tô aqui fazendo suco, né. Ó. Suco de maracujá do mato. É uma delícia. Eu amo. E o Hugo já foi tomar banho mais de Londra. Deixa eu travar aqui. Tenta travar. E eu vou terminar o suco, porque daqui a pouco chega a pizza, né. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Ó, o que chegou, Hugo. O que foi que chegou? Nada de pizza. Pizza. Vou botar aqui. O medo que é, né. Nem sei. Ó. Uau. Uau. E mamãe não sabia qual era a pizza. Como é essa que eu esqueci? Americano. Pizza americana, Hugo. Agora canta os parabéns do papai. Oxe, é boa. Agora canta os parabéns. É o que, menino? O que é isso aí? Pizza. Deixa eu pegar um prato aí. Agora uma pergunta. Vocês são do time de pizza com ketchup ou a 100? Porque eu sou a 100 ketchup. E esses dois ali só comem com ketchup. Tá bom, Hugo? Tá. Bora comer. Quando tá quente. Minha gente, já comemos a pizza, né. Aí eu tô aqui com o Hugo brincando. Ó, eu tô brincando aqui de garagem, né. Fazendo umas garagens aqui com os carros. Ó, carro. Ó. Várias garagens, tá vendo? Mamãe. Oi. Tentando o carro. Falta dessa aí? E agora? Vai botar onde? Ô, gente. Aí, né, minha gente. Como já jantamos, aí eu vou tomar um banho, tá? Falta tomar um banho. Como tá razão é você, meu gente, né. Falta agora só eu ir tomar um banho. Porque o anjo já acabou dormindo. Dormiu, já capotou. Ele acordou muito cedo, né. Aí já capotou ali. E... É isso. Aí eu vou... Já tô brincando com o Hugo. Vou já tomar um banho pra dormir. Que eu tô caindo de sono, gente. Tô podre sono. Porque eu não consegui dormir à tarde. O Hugo ainda dormiu no cochilinho, né. Mas mesmo assim ele tá com sono. Então eu vou já botando pra dormir também. Mas antes eu vou me despedir aqui de vocês, né. Espero que você gostasse desse vlog, minha gente. Me desculpe se eu não gravei muito bem. Mas eu tentei gravar tudo que eu pude gravar, eu gravei. E é isso. Se inscreva se você não for inscrito. Deixe seu like. E até o próximo vídeo, minha gente. Tá tendo vídeo aqui direto. Que vocês estão vendo, né. Então até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Oi. Tchau. Dá tchau. Tchau. Fiquem com esse tchau, Diogo.